E será que os 93 mil dólares foi um topo local para o Bitcoin? Vamos discutir isso na análise de hoje, vou comentar para vocês o que eu estou vendo neste momento no Bitcoin que está explodindo, pessoal. Realmente incrível esse movimento, então vamos olhar os indicadores aqui, repassar tudo isso, pessoal. Porque como você sabe muito bem, eu fiquei um pouco fora vários dias, então infelizmente a agenda é bem complicada. Lá no Instagram eu comentei um pouco mais sobre isso, o que aconteceu, por que eu fui fora nesses dias todos. Me acompanha lá no Instagram para você, além de saber o que eu estou fazendo também, comento várias coisas importantes, inclusive fundamentos do Bitcoin. Vou abrir caixinha de perguntas muito em breve de novo. Então voltando aqui, retomando os trabalhos, não esqueça de deixar o seu like, vamos discutir agora o Bitcoin. Então, porque pessoal, essa zona que o Bitcoin está realmente é uma zona crítica ali, muito próximo dos 100k, 100 mil dólares por unidade. Quem diria o Bitcoin chegar ali tão perto, pessoal? Realmente impressionante essa movimentação. Eu fiquei ali, realizei meu trade, o 100% daquele long que eu estava há bastante tempo naquela operação, na zona dos 83.700, realizei muito cedo, mas eu não estava conseguindo acompanhar os indicadores como eu gostaria. Tá aí, enfim, trade maravilhoso, não tem o que discutir. Agora, vamos ver o que dá para fazer com o Bitcoin aqui nessa região, pessoal. Uma coisa é certa que eu posso já antecipar para vocês, é o seguinte, eu não acho que essa é uma zona para fazer compras aí, porque eu acho que muita gente acaba entrando no mercado nesse momento quando o Bitcoin está explodindo de preço. e não é como você deve investir em Bitcoin, pessoal. Olha só, estamos em ganância aqui de novo, extrema ganância, né? Aqui nos dois indicadores do Fear and Greed Index aqui estão extrema ganância nesse momento. Então, não é o momento que você compra Bitcoin, tá? Não é o momento que você está ali de olho para fazer compras, exposições grandes ao Bitcoin, tá bom? Não é... o risco retorno, ele não é favorável a você, tá bom? Mas vamos olhar aqui agora, se você está interessado em comprar Bitcoin, quais são as zonas interessantes e se Bitcoin formou um topinho local ali, vamos discutir agora sobre isso nesse momento. Pessoal, só avisando aqui também que eu ainda estou voltando aqui a acompanhar as notícias, tá? Sobre o que o Trump está falando, sobre o Jerome Powell, nem vi o que ele falou na última reunião, tá? Eu necessariamente vocês não consegui acompanhar a última reunião, assim, estava no meio da viagem, estava difícil ali, com um monte de coisa para resolver, então foram aí 10 dias praticamente que eu fiquei em função lá do evento lá em Dubai, tá? Foi maravilhoso, pessoal, incrível. Conheci várias pessoas interessantes ali, traders inclusive, que me incentivaram a fazer o canal em inglês muito breve, vou ter novidade de vocês aí, vou fazer o canal em inglês, focar bastante nas altcoins do canal em inglês, porque, pessoal, tem muita demanda para altcoins, né? Então, vou fazer muita análise individual dos altcoins lá no canal em inglês. Vou deixar para vocês o link do canal aqui embaixo também, em algum lugar, para vocês aí em breve, tá? Então, não deixem me acompanhar lá, porque vou estar botando mais coisas por lá também. Obviamente, manterei o canal aqui em português, tá? Focado mais no Bitcoin, porque é o que vocês mais têm interesse, obviamente, aí, né? O pessoal aqui no meu canal é o pessoal que quer saber do Bitcoin, que não é shitcoiner. Então, vou focar um pouco nas shitcoins, nas altcoins lá no canal em inglês, tá bom? Muito em breve eu vou atualizando vocês sobre isso, beleza? Então, pessoal, é uma zona interessante de compra. A gente também, de novo, eu comentei também sobre isso nas últimas análises que fiz pelo celular, né? Lá de Dubai, eu comentei. Pessoal, a gente teve aqui, nessa subida do preço, muita liquidez dos shorts buscados. A gente teve bilhões aqui, bilhões de compra-mercado, também muitos milhões de liquidação de shorts. Então, realmente, como a gente não tinha visto há muito tempo, nessa região aqui já buscou muita liquidez, né? Nessa zona aqui dos 74, né? E quando o Bitcoin subiu lá para os 73, já tinham subido o meu take profit. Só o motivo eu subia ali é porque a gente subiu com aumento de open interest, né? Então, se tivesse uma queda de open interest aqui, eu tinha realizado antes, tá, pessoal? Mas a gente subiu com aumento de open interest. Então, dava condições para o Bitcoin continuar esse movimento para cima. E o Bitcoin foi até a região dos 93, lá, 93 mil e 600, se não me engano, né? Deixa eu dar uma olhadinha nesse candle aqui, onde é que foi? Aqui, pelo menos, na Binance. Último candle aqui, a gente teve a máxima alta histórica do Bitcoin na Binance, que perpétuo foi na região dos 93.519 dólares, né? Bacana. Então, pessoal, na minha opinião aqui, tá, nessa região, eu acho que não vale a pena querer arriscar shorts, tá? Eu sei que está todo mundo comentando sobre isso, sobre gap da CME. Tem um gap da CME aqui, sim, embaixo, tá bom? Então, sim, obviamente, comprar aqui, né, comprar aqui Bitcoin para segurar, para longo prazo, não é uma boa ideia. Aqui é uma zona que já fica interessante você fazer uma exposição, não só por isso, mas também se você puxar aqui as zonas de volume, né, sempre mostro para vocês aqui nos indicadores. Se você quiser comprar Bitcoin, pega sempre zonas de Fibonacci, tanto dessa subidinha que a gente fez aqui, ó, pessoal, a região dos 82, por aqui, né, nessa zona, até a região dos 75 é uma zona interessante para você fazer uma exposição se você está apostando que o Bitcoin vai continuar essa alta, tá bom? Tenho minhas dúvidas ainda, vou mostrar para vocês aqui outros indicadores aqui em tempos gráficos maiores, tá, mas, então, assim, eu acho que comprar aqui por aqui não acha uma boa ideia, só que shorts aqui o Bitcoin não mostrou sinal ainda que dá para a gente fazer um short, né? A gente precisa realmente ver aqui um pivôzinho de baixa nessa região que ainda não aconteceu, tá? Eu já vou entrar em detalhes para vocês sobre isso. Então, a gente pode puxar também, além do Fibonacci, puxar aqui um perfil de volume, desse fundo aqui ao topo, a gente pode ver que essa zona aqui dos 76, 75, a gente tem uma zona interessante, bem próximo de 6,18 ali. Fibonacci também, o gap da CME vai até onde aqui? Vai até a região dos 77, tá bom? Então, assim, de novo, eu aqui, pessoal, fechei o trade futuros, né? Perpétuo e fechei completamente o trade, mas foi bem antes aqui nos 83 e fiz algumas vendas no spot, nessa região aqui agora, porque é bom botar um pouco de dinheiro no bolso, né, pessoal? Fazer um caixa no Bitcoin aqui. Mas lembrando, pessoal, eu separo, eu deixo bem claro vocês sempre aqui nos vídeos, eu tenho uma grande, existe uma grande diferença da minha banca de trade, que dinheiro que está em corretora, em carteira de trade, que eu tenho carteira separada para fazer trade, né? Dinheiro nas corretoras para fazer trading. E tem a minha carteira de longo prazo, que é Bitcoin, pessoal. Bitcoin é o futuro do dinheiro. Eu não estou aqui todo dia falando para vocês sobre Bitcoin, porque, por besteira, eu realmente aposto que o Bitcoin vai fazer uma revolução no dinheiro, na forma como o dinheiro é visto hoje em dia, tá? E muito em breve, muitas pessoas vão se dar conta disso. e quanto mais elas se deram em conta, mais o preço do Bitcoin vai subir, tá? E quem chegar por último vai pagar mais caro para o Bitcoin. Eu sempre falo que você vai ter o preço médio do seu... Você vai ter o preço que você merece do Bitcoin, né? O seu preço médio do Bitcoin vai ser o preço que você merece. Quanto mais você estudar o Bitcoin, menor o seu preço médio, mais rápido você estudar, menor o seu preço médio, porque você vai comprar antes dos demais, pessoal. Em algum momento, muita gente vai comprar. Isso, o varejo vai entrar pesado aí. Já está entrando com o ETF também, né? Porque muitos ETFs aí são fundos, etc., que compram para os seus clientes. Então, o varejo está entrando aos pouquinhos do Bitcoin e vai entrar muito mais. Então, eu vejo que o Bitcoin, com certeza, tá, pessoal, vai passar aí dos 100, 200 mil dólares. Não diria que talvez 200 mil dólares em 2025, mas acho que 100 mil dólares a gente deve bater em algum momento aí, muito em breve. A gente subiu muito rápido aqui, passou da região dos 67 aqui para cá, para a região aqui dos 93. Muito rápido esse movimento do Bitcoin aqui, tá, pessoal? Realmente com a vitória do Trump aí, né? Só que, de novo, o Trump fez também um topinho ali, né, pessoal? Teve a vitória do Trump. A gente teve um topinho naquela conferência do Bitcoin lá na... que a gente teve nos Estados Unidos, né? Então, assim, é uma zona aqui que eu acho arriscado, tá bom? Mas, por enquanto, não tive nenhum indicador aqui que a gente pode ter formado, com certeza, um topinho. Para mim, aqui, o Bitcoin, para formar aqui um topo, pessoal, a gente deveria fazer aqui uma movimentação, ó, perder essa zona aqui, ó, tá? Essa zona aqui, de fato, é a zona de 87. Para mim, seria um indicativo que a gente faria aqui uma... perderia aqui, começaria a fazer uma pequena correção dessa movimentação. Inclusive, a gente pode ver que nessa região a gente também tem aqui, ó, para o Bitcoin, uma pequena formação de ombro, cabeça e ombro aqui também, tá? Mas esse ombro, cabeça e ombro pode virar também um triângulo aqui, tá, pessoal? Olha só, esse aqui, então, entendeu? É um pouco subjetivo, tá bom? É um pouco subjetivo aqui, tá? Mas isso aqui pode, sim, virar um ombro, cabeça e ombro nessa região, tá? Dependendo aqui, né, o Bitcoin pode fazer aqui uma movimentação. Então, se o Bitcoin perder essa região aqui, essa linha de tendência aqui, pessoal, a gente pode ter o Bitcoin buscando testar, né, essa, uma zona que talvez aqui próxima dos 81, 80 mil dólares, tá bom? Então, talvez por aqui, se você quiser fazer uma exposição do Bitcoin, eu acho que essa região aqui, onde tem um gap da CME, até o gap da CME aqui, pessoal, pode ser uma zona interessante, mas a gente vai discutir mais adiante, porque vai depender muito dos indicadores, né? Se a gente começar a corrigir com aumento de OPM, etc., né, daí pode ser que a gente tenha problemas para o Bitcoin, tá bom? Então, depende muito como o preço se movimenta. Mas a gente vai dizer para vocês aqui agora, pessoal, a gente, corrigir para cá é compra, com certeza, né? Não acho que é assim que se deve abordar o mercado, você tem que esperar, ver como os indicadores se comportam, tá? E por enquanto, o Bitcoin não perder na região dos 37 aqui, pessoal, na minha opinião, eu acho que tem chance de buscar mais acima, tá? Só que essa zona aqui, ó, de novo, essa zona aqui, a gente teve um grande aumento de Open Intras, tá? Que pode deixar uma galera presa aqui nessa região e buscar liquidez desse pessoal mais abaixo, tá bom? Essa liquidez pode ser buscada nas regiões do 81, que é, inclusive, a zona aqui, pessoal, que a gente tem aqui liquidez dos 7 dias, tá? Então, o High Block aqui já está atualizado nos 7 dias, vou mostrar para vocês aqui a tela. A gente tem região aqui muito forte de liquidez, até essa região dos 80 mil dólares aqui, tá bom? Então, olha só, a gente pode pegar liquidez aqui em cima, mais em cima ainda, e até os 97, tá? 98 mil dólares aqui tem liquidez. E se perder os 87, a gente pode se informar uma padrãozinha de inversão no curto prazo ali, tá, pessoal? Mas isso aqui é um padrão de curto prazo, tá? Não quer dizer que o Bitcoin vai, de fato, agora, a partir daqui, vai fazer uma correção inicial da tendência de baixa, tá? Isso aqui é muito, é realmente totalmente curto prazo, tá? A gente pode simplesmente corrigir para cá, a gente poderia buscar liquidez aqui em cima, acabar corrigindo para cá e formar algum outro padrão aqui dentro dessa região, tá bom? O rende vai ser definido aqui para o Bitcoin muito breve, esse rende está em fase de definição aqui agora, tá? Então tem que ter paciência, na minha opinião. É o momento agora de lateralização, que você sabe que aqui no canal eu abordo bastante lateralização, é a região que, as zonas que eu gosto de operar bastante também, apesar de, né, a tendência, onde você tem ganhos maiores, mas dá para operar sim lateralização, algo que eu consegui fazer aí ao longo do tempo, que é muito difícil para a maioria dos traders, tá bom? Então, pessoal, para mim, aqui resumindo, não acho que a gente formou aqui ainda um topinho nessa região, mas a gente dá para ver que o Bitcoin está com dificuldade nessa região aqui agora, tá? Então a gente deve formar aqui um padrão, um padrãozinho nessa região, e dependendo de se perder a região dos 87, a gente pode iniciar aqui uma correção de curto prazo, tá? Curtíssimo prazo aqui, para fazer aqui buscar uma liquidez aí embaixo, tá bom? Então a gente pode fazer um rompimento assim, ó. Dependendo do qual for rompimento, a gente pode fazer uma busca de liquidez na região aqui dos 81, 82 mil dólares, tá? Então, pessoal, basicamente o que eu estou vendo o Bitcoin agora é isso, a gente tem uma demanda aqui nessa região também, ó, tem muita demanda nessa zona aqui também aqui embaixo, tá bom? Então é bom ficar de olho. Eu, particularmente aqui, pessoal, não vou, não estou shortando o Bitcoin aqui nessa região, tá? Não posicionei ordens aqui ainda, tá? Eu vou atualizar vocês ao longo da semana aí, com o movimento do Bitcoin acontecendo, tá bom? E pra mim, mas de novo, se você quiser comprar, apostando que o Bitcoin vai buscar, romper lá os 100k, eu acho que uma região que talvez os 81, 82, pode ser uma zona interessante pra ficar de olho, porque a gente começa também a botar liquidez nessa região aqui também, pessoal, tá? Lembre-se que isso aqui tudo são zonas de liquidez, tá? Especialmente essa região aqui, tá? A gente tem uma zona de liquidez interessante, a gente tem muito volume aqui nesse candle, eu acho difícil o Bitcoin perder, porque, na minha opinião, essa região aqui dos, essa região aqui dos 72, por aqui, pessoal, tá? A gente já começa a ter muito volume nesses candles aqui, olha esse candlezinho, como tem volume aqui, então, 72, eu acho que se você quiser comprar por aqui, botando stop abaixo de 72, eu acho que pode ser, assim, uma região interessante, tá bom? Então, os stops, na minha opinião, agora tem que estar, pelo menos, abaixo aqui dessa região dos 72, tá? E a região do Bitcoin poderia buscar a região dos, entre os 82, até a região dos 78 mil dólares, onde temos liquidez, tá bom? Mas, por enquanto, eu não vejo motivos para abrir shorts aqui no Bitcoin, porque, pessoal, a gente tem liquidez aqui em cima também, Bitcoin pode buscar essa liquidez, lembre-se que o Bitcoin, se ele for cair, ele cai atirando, pessoal, nunca cai tão simples assim, tá? Ele nunca cai de maduro, assim, de fácil, sabe? Ainda mais com um padrãozinho ali, que acho que várias pessoas devem estar vendo esse padrãozinho também, tá bom? Então, acho que é isso que eu tenho para vocês, eu vou, pessoal, acompanhar aqui agora, vou rever as notícias, vou rever o que o João Paulo falou, tá? E vou atualizar vocês ao longo da semana, tá? Muito em breve aí, vai ter mais novidades aqui no canal, com certeza, eu voltei bem motivado de Dubai, pessoal, realmente, conheci pessoas lá incríveis, revi amigos meus também, então, me motivou bastante aqui a continuar esse projeto aqui, falando vocês, analisando vocês aqui junto com o Bitcoin, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado aqui dessa análise simplificada hoje aqui, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para apoiar o projeto aqui no canal, participe também dos grupos aqui, pessoal, tem grupo VIP também, Discord, que eu vou retomar, estou aqui agora, a primeira fase do grupo VIP já está terminada aqui, eu vou atualizar vocês aqui no vídeo de amanhã, só vai ver com a equipe de desenvolvimento aqui agora, está tudo 100%, o grupo VIP vai ser o meu foco aqui desse projeto, então tente participar do grupo VIP, links aqui embaixo na descrição, comentário é fixado, então a gente se vê na próxima, ajude vocês aí um bom feriado, lembre-se que não é feriado no resto do mundo, é só no Brasil, tá bom? Então vamos lá, um abraço, a gente se vê na próxima, até mais, tchau! That line in the Constitution is being carried out by Bitcoin, not by guns, not by militia, not by so-called domestic violent extremists, it is a silent revolution. IGNOR, Tchau, obrig Indonesia, Obrigado.